Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu tenho uma situação aqui. A infecção está em massas críticas. Diga-me algo que eu não sei. Eu tenho algo para você! Você é f***ing escuro! Você vai precisar de proceder com cautiões, extrema cautiões. Oh, isso é diferente. Tipo, eu não tinha sido desde que chegamos aqui. O que está acontecendo, mano? Está tudo muito escuro! Véi do céu! O que diabos é isso? Ok. Meu amigo! Rapazinho! Você não está bem não, viu? Meu amigo! Desce daí! Desce daí, rapaz! Desce daí, rapaz! Desce daí, rapaz! Muita essa coisa antes que o seu tanque vai sair. Obrigado pelo apoio. Ai, ai, ai! Meu Deus do céu, gente! Ai, ai, ai! Meu Deus, mano, é imortal, velho! Vou morrer, velho! Certo, certo, certo! Ah! Entendi, entendi! Meu Deus do céu! Ok! Toma, 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 rapaz! Caraca, o cara tá brilhando, velho! Tá acontecendo, mano! Sai daí de cima, rapaz! Toma no peitinho! Tá tomando no peitinho! Meu amigo! Calma lá, calma lá! Aqui! Pega fogo, bicho! Pega fogo! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Tomou ali! Ai! Ai, ai, ai! Porre, Chris! Meu Deus! Meu Deus, galera! Ferrou, 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 ferrou! Ferrou, ferrou, ferrou! Ferrou, ferrou! Oxigênio! Caraca! Morri, mano! É certo! Vai me dar uma porrada agora, ó! Ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Caraca, velho! Caraca, velho! O peixe não morre, gente! Tem mais um oxigênio ali pra mim! Ai, caraca! Pegou em mim! Matei! 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 Respeito! Meu bruxo! Espeito! Os tempos de reservas são refurrados! Você tá maluco, gente! Foi porrada! Foi tiro! Não foi pouco, não! Eca, que coisa mais feia! Game over! Game over! Amiguinho... Parece que você morreu, hein! Parece que você explodiu! Ah, eu acho que foi bem na luta, né? Vamos ver, ó. Tá transferindo todos os dados. Você precisa encontrar um jeito para desligar o server. Tem que haver alguns relais de transformadores que você possa... Ok, isso funcionou. Vai haver alguns computadores de computadores aqui, mas... Dê-me um rio. O que é o SITREP? A localidade está clara. Mesmo as famílias novas foram neutralizadas. Não tem nada a ver com o Chris do Resident Evil 5 e do 6. Tem nada a ver. Mas tipo... O mínimo possível não tem nada a ver. A família Baker... É uma pena que aconteceu com eles, né? Eles não tiveram culpa. São vítimas, né? São vítimas, né? São vítimas. Não acho que nós fizemos algo bem aqui. Não para eles, infelizmente. Mas o molde está contenedor. Espero que são as últimas vítimas de EV. Espero. Espero. Chris, tem uma chamada para você. Você precisa voltar para o campo. Ok. Eu estou no meu lado. Eu até nem sabia que... Eu estava tão perto de terminar ela. Se eu soubesse, eu teria, né? Terminado no último episódio. Mas olha aí. Tempo de jogo. 1 hora e 21. Blá, 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 blá. Moedas antigas. 8 de 10. Faltou 2. Arquivos obtidos. 8 de 9. Faltou 1. Cara... Bacana, viu? Bacana, gente. Eu gostei. Desbloqueado. Dificuldade profissional. Item. Martelo de Thor. Mira B adicionado. A caixa de itens em não-herói. Martelo de Thor. Mira B. É uma variação da A12 que a gente estava usando, quem sabe? Provavelmente, né? Bacana, gente. Estamos aí com o final do Nota Hero. Galera, se vocês querem continuar acompanhando a série aqui do Resident Evil 7, ainda tem algumas DLCs para a gente fazer, tá? Vou mostrar aqui para vocês em conteúdo extra. A gente tem a gravação proibida. Temos o desfecho da Zoe. Aniversário de 55 anos de Jack. E o Ethan deve morrer. Então, caso vocês queiram continuar acompanhando, se inscrevam no canal e ativem o sininho para acompanhar essas séries aí que eu vou trazer também. Além de que eu vou trazer também a demo do Resident Evil 8, o Resident Evil Village. Então, acompanha aí no canal que vai estar tudo insano. A gameplay do Village vai rolar também. Vai ter tudo completa aqui no canal, galera. Podem confiar. E é isso aí. Gente, eu vou ficando por aqui. Deixa aquele like, aquele comentário para dar aquela força marota. E nos vemos na próxima aí com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! E até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho